Música Salve, salve YouTube Fan Players, aqui quem fala é Ricardo Todd, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um vídeo e o primeiro vídeo de Pokémon Showdown que eu trago em Omega Ruby Alpha Saphiri. Vocês estão vendo aí que tem um layout diferente. Eu já agradeço aqui o Marcelo Mena, que é o meu designer aqui do canal. Ele faz todos os layouts para todos os vídeos que eu possuo aqui no canal. Sempre para que eu possa estar fazendo um conteúdo diferente para vocês, enfim. E essa parte fica toda para ele, tá? Ele tem uma página no Facebook, vou deixar o link da página na descrição. Se você quiser estar trocando uma ideia com ele para estar de repente conversando sobre designs, algo do gênero, vai estar aí na descrição, beleza? Bom, esse formato de vídeo é diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver, tá? Eu estou... Primeiro que está meu webcam, vocês devem estar vendo a minha cara horrível. Eu ia deixar ela no canto direito do vídeo, que vocês estão vendo que tem um espaço aí. Mas eu vou ver se eu coloco uma outra coisa aí nesse canto direito, tá? E... Eu vou deixar o webcam aí no cantinho do... Do próprio fundo do... Do Pokémon Showdown. Ah, Toad, mas por que você está gravando um replay e não um live, né? Porque geralmente as pessoas fazem lives de Pokémon Showdown, ou seja, elas fazem jogando na hora, ou seja, ao vivo, tá? E eu preferi optar por replay. Por que eu preferi optar por replay? Porque no replay eu posso pausar o vídeo e eu posso explicar o porquê que eu fiz aquele move, ou porquê que eu não fiz. E geralmente vai ser sempre de batalhas que vão ser bastante competitivas. Ou seja, geralmente elas vão ser muito mais competitivas que as batalhas que eu jogo no 3DS, tá? O que eu posso dizer? Enfim, como vocês estão vendo esse vídeo, né? Falando do conteúdo do vídeo. Eu estou com um time voltado para a Trier Neverusage, tá? Todos esses pokémons aqui são NUs, tá? Afinal, eles não tem como não evitar de passar nos vídeos. Eles sempre vão passar, tá? E todos os pokémons deste vídeo são Neverusage. Eu estou no top 100 dos melhores jogadores do Pokémon Showdown no momento de Neverusage, né? Que seria ali da ladder. Eu estou em torno de 1.450, 1.500, enfim. Estou ali no top 100. Logo mais eu devo estar chegando aí nos primeiros actos. Eu estou muito sem tempo para jogar. E se eu não cair na ladder também, né? A gente tem que ser sincero. E eu já fiz algumas mudanças nesse time aqui. Mas, assim, eu fiz umas mudanças para uma adaptação melhor. Porque alguns pokémons até que funcionaram bem. Só que eu tinha uma certa dificuldade contra outros pokémons. Então eu resolvi optar por trocar alguns pokémons desse time aqui. Colocando uns pokémons do mesmo tipo, mas que cobriam melhor. Como foi o caso desse Pyroar aqui. Que eu acabei colocando o Magmortar. E acabou cobrindo melhor para mim, tá? O meu oponente é esse Death's Head. Que, por sinal, é uma música de uma banda que eu gosto muito. Que é The Affliction Reflection. É muito boa essa banda, tá? Essa música é muito boa também, tá? E o meu oponente tem aqui Mantine. Ele tem Lilligant. Ele tem Raidon. Raidon tem sido bastante comum, tipo, em Never Use. Eu já tenho visto bastante Raidon. Geralmente leads, né? Geralmente aqueles Raidons que entram na arena. Jogam stealth rock, enfim. Bastante comum. Haryama, dispensa comentários. Haryama está sempre aí na Never Use, na Tire. Um dos pokémons mais usados também. Wheezing, tá? Outro pokémon que é bastante defensivo. Pelo lado físico. Ou seja, ele aguenta bastante. Ele tem o Mantine pra aguentar pelo lado especial. Tá? E ele tem aqui um Golurk. Que é provavelmente o Spin Blocker dele. Ou seja, o pokémon que imune a Rápido Spin. O Fantasma. Pra quem não sabe, esse pokémon é Fantasma e Terra, tá? E... É, é um time bem complicadinho de se enfrentar à primeira vista. Principalmente porque essa Lilligant aqui, ela entrando na frente de qualquer pokémon meu. Geralmente do Plimplup. Ou mesmo do meu Rotom Tricado. Ou seja, porque o meu Rotom é Choice Scarf. Ela pode simplesmente levantar aí um Cover Dance e eu ter problemas, tá? Geralmente algumas Lilligant carregam Raidon Power de pedra. E esse Raidon Power consegue dar super efetivo tanto no Crustle quanto no Pyroar, né? E com isso eu vou acabar me ferrando, né? E só quando tiver Raidon Power Fire, que é mais tradicional também. Que faz com que ela possa dar cabo do Vial Plume, tá? Bom, faz tempo que eu fiz esse vídeo, então eu não lembro muita coisa. Mas vamos lá. Vocês vão ver aí o que aconteceu. Eu comecei com o meu Rotom Spin, tá? Esse Rotom aí, ele é o Spin. Tá? E ele começou com o Raidon. Eu usei um Willow Wisp, apesar de eu ser Choice Scarf. Vocês devem estar vendo aí os status dele. E ele jogou Stealth Rock, tá? Eu ia passar o Trick, mas eu fiquei meio receoso de passar o Trick. Então eu simplesmente troquei no turno seguinte, colocando aí o Plim Plup, que meu Plim Plup tem de Fog. E ele trocou pra Lilligant. Isso é mal, porque agora ele entrou com a Lilligant e ele vai conseguir levantar o Quiver Dance, como vocês acabaram de ver. Tá? E eu optei por usar o de Fog aí, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu levantar o Quiver Dance. Em seguida, eu coloquei o Vile Plume, que é meu Pokémon que consegue dar um counter nessa Lilligant, já que mesmo ele tendo aí, né, boostado, eu vou dar uma Sludge Bomb e vou tirar um bom dano dela. Só que, infelizmente, eu não vou finalizar graças aí o bônus que ela recebeu na Especial Death. E ela tinha raído em Power Fire e acabou quase que finalizando o meu Vile Plume. Então eu troquei em seguida pro Pyroar, tá? Pra tentar dar um kill nela, mas de todo jeito, eu fiz uma troca errada, porque acabou usando Sleep Pounder aí em mim e acabou me colocando pra dormir. Um dos motivos de eu ter trocado o Pyroar pro Magmortem foi esse, tá, gente? O Magmortem tem aí Vital Spirit, então ele acaba... deixa eu deixar um pouco mais lento. Ele acaba deixando aí, né, é... Vou dar um pause aqui. Então, um dos motivos de eu ter trocado o Pyroar, sem dúvida, foi esse, porque o Magmortem tem Vital Spirit como Raiden Ability, tá? E eu fico imune ao Sleep, então eu posso entrar na frente dessas Lilligant aí, que são bastante chatas, tá? E geralmente eu uso o Magmortem com a Taut Vest, então... Eu posso entrar na frente dessas Lilligant aí e dar um cabo nelas, né? Porque se não ela dá um Cover Dance aí e aí ela faz festa. Bom, eu joguei o meu Rotom aí, ela usou o Raiden Power de novo, tá? Eu não entendi o porquê que ela usou o Raiden Power, eu simplesmente usei um trick aí pra passar a Choice Scarf pra Lilligant. Mas, tudo bem. Enfim, depois eu troquei, coloquei o Vaill Plume e como ela tava presa aí no Raiden Power, ela simplesmente finalizou o meu Vaill Plume. Uma cagada minha, tá? Que corra no Raiden Power de propósito. Bom, eu coloquei o Sal, que é o meu Sal, que é a Choice Scarf, tá? E usei aí um Kino Coffee, em vez de ter usado aí um Close Combat. Tipo, isso seria o suficiente pra matar Lilligant. Mas aí ele trocou pro Weezy, né? Então, eu troquei pro Rotom, que é o meu Rotom especial, então eu não ia ter problema se eu tomasse o Willow Wisp, tá? E aí ele trocou de novo aí, colocando dessa vez o Raiden, né? E eu bati de Ily Slash. Claro que eu tô Burning, então mesmo que eu tente matar ele na Burning Hacks, eu vou acabar morrendo, né? Bom, eu troquei novamente, colocando dessa vez o Plume Plume, pois eu sabia que ele ia jogar Stealth Rock, que foi o de fato que ele fez, ele jogou o Hazard, né? E depois ele trocou de novo, colocando aí o Mantine, que é um Pokémon que absorve aí golpes aquáticos, e graças a sua habilidade, o Uther Absorbe, né? Bom, eu usei um de Fog, tirei a Hazard, ele usou um Toxic, e depois eu usei um Toxic nele, já que graças a drop de invasão que ele tá, ele vai tomar o dano, tá? Ele vai conseguir acertar, eu vou conseguir acertar o Toxic. E depois ele trocou pro Raiden, provavelmente, prejudicando uma troca pro meu Rotom, e ele conseguiu essa troca. Cara, é muito bom, por isso que eu gosto de jogar no Showdown. Showdown, os players são bons. Bom, troquei novamente, colocando essa vez o Plume Plume, e mais uma vez ele usou aí Stealth Rock. Eu vou sempre jogar o Plume Plume na frente desse Raiden, simplesmente porque eu posso dar de Fog, e eu não quero tomar danos de Hazard, eu não quero. Então eu vou simplesmente jogar sempre o Plume Plume na frente. O Plume Plume é um Pokémon bastante defensivo, e aguenta bem, tanca bem, né, os hits pelo lado defensivo aí. Bom, coloquei o Rotom pra sacrificar, elujou o Gigadrim depois, né, Lilligante, e ele conseguiu finalizar o meu Roto, com isso tinha três Pokémons caídos, né. Depois eu coloquei o Salk, novamente ele usou o Gigadrim, como ele achou esse Scarf, provavelmente Tímid, foi mais rápido que o meu Salk, né, e acabou tirando um bom dano dele, mas não foi o suficiente pra finalizar, e eu consegui finalizar com o Close Copy. Depois ele colocou o Goalurk, ele só sabia qual era a choice, então ele colocou o Goalurk, bela escolha, e eu coloquei o Plume Plume, e ele me deu um Drain Punch, que tirou muito, e depois que eu percebi que esse Goalurk aí tinha Iron Force já beliche, por isso que tirou tudo isso aí. E aos porcento, eu joguei Stalf Rock com o Plume Plume, deixando o mesmo ser morto para o Poison, mas ok, não tem problema, o importante é que ele tá com o Hazard. Bom, com o que eu curioso, eu sabia que ele ia querer usar de Fog nesse turno, tá, ou algo do gênero, então eu usei o Shell Smash de propósito mesmo, tá, sabia que ele ia morrer graças a Sturge, né, ele usou o de Fog, de fato, tá, com isso eu já tô aí com mais dois de ataque, dois de especial ataque, dois de speed, esse Crustle é Adamant, vocês vão tá vendo aí, ele é Adamant, Max Attack, Max Speed, e eu vou conseguir dar cabo de boa parte dos Pokémons dele com esse som do Eizen, né. Ele colocou o Raidon pra sacrificar, e eu acabei finalizando ele aí com o Exciser, com isso, né, trazendo uma certa vantagem pra mim. Bom, ele colocou o Eizen e eu torci pra conseguir cinco times, eu consegui um, dois, três, quatro, e o quarto pegou crítico, e com isso eu consegui finalizar o Eizen, muito bom, cara, isso vai me dar uma bela de uma chance de virada, né. Bom, o Zerhirtquake depois de ter colocado o Golurk, ele usou o Drain Punch de novo, tá, recuperou o HP dele, mas não é o suficiente pra que ele tanque outro earthquake, inclusive ele falou aí que eu sou sortudo nessa parte, né, porque eu consegui quatro hits de Rock Blast, né. E aí pra ele não morrer, ele trocou pro Mantine, mas não tem problema, eu tenho o Rock Blast, eu vou finalizar ele com dois hits só, né. Com isso aí, virando o jogo, já que com isso ele tem quatro Pokémons derrotados, e eu apenas dois, né. Mas na verdade ainda dá pra virar, né. Ele deu o Fake Out, tiro, deixou eu com pouquíssima vida, eu usei o Earthquake, deixei ele com 23 de vida, e ele finalizou aí o meu Crustle com um Close Combat. Bom, não tem problema, eu vou pôr o Salk e em vez de usar Close Combat, eu vou usar Knock Off, mesmo sabendo que tem pouquíssima HP, simplesmente porque eu quero finalizar tudo. Knock Off não, Earthquake, desculpa. Vou usar o Earthquake porque eu quero finalizar tudo de uma vez, né. Então, eu usei o Earthquake, finalizei o Gollark na troca, em seguida ele colocou aí o Hariyama, e por sorte ele não tinha nenhum Bullet Punch, e ele acabou perdendo aí o Hariyama dele, e este foi o primeiro game, e também a primeira vitória que eu tive aí com este time, né, Veruses, né. Uma das, né. E como eu falei, este time aqui foi bem pensado, bem estruturado, eu fiz ele sozinho, não copiei de lugar nenhum. Ó, que maravilha. Ele copiou de lugar nenhum, não copiou do Smogon, gente. Enfim, eu fiz este time aqui, tá, eu vou deixar, eu não posso deixar a batalha muito rápida, porque senão eu não consigo acompanhar. E se eu deixar muito em slow, vai ficar muito lenta pra me assistir. Mas, anyways. Bom, próxima luta eu fui contra o Richard Ariz, e vocês estão vendo aí que eu cliquei aqui no loading aqui, vai carregar um pouquinho, deixa eu, é, só dar um double play aqui. Deixa eu só dar um reset aqui. Pronto, muito bem. Essa luta eu já tinha dado, eu já tinha feito algumas mudanças no time, como por exemplo, eu tinha tirado o Pyroar, no time que eu tinha falado no início do vídeo, tá. Coloquei o, coloquei aqui o Pyroar, simplesmente por causa, o Pyroar não, o Magmortar, né. Coloquei o Magmortar aqui, simplesmente por causa do, das ligantes alheiras que vem, que elas dão o Zip Powder, é muito chato. E Vital Spirit é sempre muito bem-vinda, tá. Coloquei aqui também, tirei o Cruston, que eu tava tendo dificuldade pra alguns pokémons aquáticos, e eu coloquei aqui o Magneton, porque é sempre bom você entrar com um pokémon Steel, é sempre bom você ter um pokémon Steel no seu time. Ou seja, é importante, né, que você tenha alguém sempre pra tancar aí alguns hits, tá. E um pokémon Steel, você geralmente, é muito bem-vindo nos times por isso, tá. Porque o pokémon Steel, ele além de ser bastante físico, ele é bastante, é, ofensivo também, né. Além de ele ser bastante defensivo, ele consegue ser bastante ofensivo. Também coloquei um Uxie no time. Por que Uxie? Porque eu precisava de um suporte no time, tá. Comparado ao outro time, eu troquei aí, três ou quatro pokémons, tá, porque com o Uxie, eu tenho uma oportunidade melhor de jogar aí, de usar aqui no Acoffee, além de ter alguém pra tancar no caso do meu Plim Plump vir a morrer, tá, já que o meu Plim Plump tá aqui como função de Defogger. Caso eu tenha alguém que precise usar esse move, eu tenho aqui o Uxie por este motivo, tá, eu posso também usar Real Bell aqui pra curar os meus pokémons, já que o meu Uxie é o preço suporte no time. E eu tenho um Cechlion aqui, que sem dúvida se tornou um dos meus pokémons favoritos da Tire Never Use, porque, cara, ele é muito forte. Sério, vocês vão ver aí no vídeo que ele é muito forte, de verdade, ele tem um dano que nem eu acreditei quando eu vi os danos que esse bicho dá a graçabilidade dele, que é a mesma do Greninja, tá, pro meu time. Transforma todos os golpes do tipo do... Transforma todos os golpes do Cechlion no tipo dele, ou seja, eu vou ter Stab, ou seja, eu vou ter acréscimo de poder nos meus golpes por todos os golpes que eu usar, e eu também vou me tornar do tipo do golpe, né, isso aqui é muito bom, cara, isso aqui é uma das milhares melhores do jogo, meu crotinho, eu gosto bastante. Sal, que eu já tinha falado, e o meu aponente tem Fale Seed, ele tem Grampig, esse Grampig aqui é bem chato, ele tem Molga, um pokémon que eu nunca vi, sendo sincero, eu nunca enfrentei Molga em Horas, nenhum, simplesmente aqui, no Showdown que eu venho enfrentar o Molga, mas eu nunca enfrentei o Molga em Horas, então, não faça a mínima ideia de como que se enfrenta esse bicho. Ele tem aqui um Grumble, o Grumble é um pouco mais comum de se ver, tá, eu consigo ver mais Grumbles aí, o Grumble já sei como funciona, intimida, usa Playhog, enfim, eu já sei como funciona, mas geralmente alguns Grumbles tem uma defesa bastante alta, né, que serve pra suporte, ele tem aqui o Sand Slash, tá, provavelmente barreira física do time dele, não tem óbvio, ele tem, apesar de ter o Fel Seed, ele tem o Sand Slash aqui, o Fel Seed deve estar aqui como uma função de rasal de Setter, que seria um Pokémon que joga Stealth Rock na Arena, que joga Spikes, Dali Seed, enfim, essa deve ser a função desse carro Seed no time, e ele tem o Surskit, quem já viu esse Pokémon? Eu, particularmente, nunca vi, esse aqui sim, tá, o Maskinheim, se eu não me engano, ele de Outra Tire, não lembro se seria Never U, não tenho visto muito o Maskinheim, tá, mas, o Surskit provavelmente deve fazer a mesma coisa que o Maskinheim, tá, a vantagem do Surskit, provavelmente, ele deve ter usado o Surskit no time dele, por causa do tipo água do mesmo, tá, que o tipo água do Surskit, é, acaba sendo um pouquinho melhor do que Buggy Flying, né, do Maskinheim, só que eu ainda prefiro o Maskinheim, por causa que tem time dele, enfim, ele é mais rápido, dá pra usar Stick Web de boa, sabe, a intenção dele aqui, ele seria usar Stick Web, enfim, bom, vamos ver lá o que aconteceu, então, deixa eu dar um playzinho aqui, eu comecei com o Magmortar, tá, ele começou com o Emolga, e ele usou o Raindense, deixa eu colocar, vou colocar no slow, ele usou o Raindense, e eu acabei usando aí o Flammy Tower, pra deixar, é, tirar o máximo de HP campo 10, mas, ele usou o Raindense, tá chovendo, não tem o que fazer, né, se eu for, eu troquei pro Lux aí, ele usou o Volt Switch, tá, escoltando aí o, Pokémon dele, tá, vou deixar no slow mesmo, porque aí dá pra explicar melhor, não preciso ficar falando muito rápido, e aí ele colocou o Sand Slash, obviamente, pra poder jogar Stealth Rock, tá, Sand Slash só faz isso, tá, ele só joga Stealth Rock e dá Knock Off, bom, eu troquei o Lux com medo de tomar o Knock Off, coloquei o meu Blim Blump, tá, e, também, né, caso ele jogasse Stealth Rock, podia dar o Default, mas, ele usou o Knock Off, tirando a Emia Violite, tá certo, de certo ponto, não foi uma troca muito certa de se fazer, né, porque, acabei perdendo em Violite, mas, tudo bem, bom, ele colocou um Grumpy, eu usei um Scout aí, me apreciando dessa chuva que ele fez, mas, não é o suficiente pra finalizar esse Grumpy, nem sequer queimá-lo, né, uma porcaria, bom, acabei trocando o Bim Blump again, coloquei o Magneton, o Magneton, é meio difícil, tá, gente, coloquei o Magneton, e ele usou o Light Screen, aumentando aí as suas barreiras defensivas, especiais defensivas, por 5 turnos, ou 8, e em seguida, ele colocou o Source Kit, achando que ele ia aguentar esse Volt Switch, mas, não aguenta, cara, é a Analytic, não tem boi, cara, a Analytic ajuda muito, cara, pra quem não sabe como a Analytic funciona, ela aumenta aí 30% dos danos, é, de Pokémons, é, do dano secundário, se o Pokémon atacar por último, acaba dando mais, batendo mais trídeo de força, bom, é, ele colocou o Grumble, depois de ter posto o Ux, jogou aí um Toxic no meu Ux, inscreveu aí, trocou o Grumble, colocando aí o Sandslash, e, eu usei o Thunder Wave, cara, bem pensado da parte dele, ter colocado o Sandslash nesse turno, né, porque eu usei Thunder Wave, e, claro, não vou, não vou paralisar, deixa eu dar uma pausa aqui, pra falar, bom, esse Ux aqui, que vocês viram que eu acabei de trocar, ele, ele tem uma, é, o que eu gosto de usar nele, o que eu mais gosto de usar no Ux, vou até passar o mouse aqui em cima no Ux, é, que o mesmo, é, o pessoal adora jogar Toxic em Ux, o pessoal, você que tá assistindo esse vídeo, tá, jogando Never U, enfim, é, o pessoal adora jogar Toxic em Ux, Toxic, é, Thunder Wave, por isso que é muito bom ter um Ux com o Real Bell, de verdade, o pessoal adora perder um turno jogando Toxic no Ux, caramba, é, tentando dar Burn, tentando, é, é mais envenenar, gente, é mais Toxic, e aí com o Real Bell, você pode simplesmente usar um Knock Off, e depois um Real Bell no turno seguinte, vocês devem estar vendo a minha barriga feia, do coceiro na barriga, vocês devem estar vendo a minha barriga feia, anyways, enfim, é, o pessoal adora fazer isso, né, então, é muito bom, recomendo que vocês usem aí, Real Bell no Ux, vamos voltar aqui, bom, eu troquei o Ux colocando o Pin Blup, porque eu sabia que ele ia jogar Toxic nesse turno, mas, eu acho que ele prejudicou essa troca, e colocou aí o Emolga, muito bom do meu oponente, ter colocado o Emolga nesse turno, tá, o Light Screen acabou, troquei o Pin Blup again, colocando o Salt, tá, e ele usou o Volt Switch, não foi uma troca muito boa, porque o Salt é bastante fraco, especialmente, e acabei aí tomando aí, o Intimidation quando ele pôs no Grumble, tá, tive que trocar em seguida, porque eu não faço nada a frente de Grumble, coloquei o meu Ux, ele usou o Playhog, e vocês viram que tirou 20% de vida, Ux é muito bom, cara, Ux é um dos melhores pokémons da Ternaryu, sem dúvida, bom, ele teve que trocar, colocando o Sun Slash, eu usei o Knock Off, tirei aí a Salt Vest e o Sun Slash, LOL, Assault Vest e o Sun Slash, nunca vi, nunca vi mesmo, enfim, usei o Real Bell, ele usou o Earthquake, praticando um Switch da minha parte, claro que eu não vou trocar, tá, então, fail, em seguida eu troquei o Ux, agora sim, é, ele usou o Knock Off no meu Blum Blum, tá, provavelmente ele usou o Earthquake, praticando o Spring Blum, tá, e, não, esse que ele teve que trocar, e eu usei o Scalding aí no Grumpy, que entrou na troca dele, e ficou Burning, isso é bom pra mim, né, mas de todo jeito, eu acho que esse Grumpy deve ser o Real Bell, mas tudo bem, bom, joguei o Magneton, já que geralmente os Grumpy não fazem nada, na frente de Magnetons, é raro um Grumpy com Focus Blast, tá, então, eu sabia que ele não ia fazer nada, eu bati de Flash Cannon, porque eu sabia que ele tinha Emogo, Emogo tem Motor Drive, pra quem não sabe, Motor Drive é uma habilite, deixa eu pausar aqui, Motor Drive é uma habilite que ela aumenta aqui, o Speed do Pokémon, em um level, ou seja, em um turno, tá, ela aumenta aí o Speed do Pokémon, caso o mesmo venha receber, um dano elétrico, foi por isso que o meu oponente jogou Emogo nessa parte, provavelmente praticando um Volt Switch, ou um Thunderbolt da minha parte, mas eu optei por usar Flash Cannon, e continuei aqui, ó, usando Flash Cannon, porque eu queria tirar um dano desse Emoga, e caso ele viesse aí a usar Rust, algo do gênero, eu ia poder bater com outro buff, enfim, vamos continuando, bom, eu usei o Flash Cannon, ele usou o Rust, pra recuperar o HP dele, tá, eu usei o Hiding Power, tirou aí 40% da vida, claro, quase 50%, ele vai ficar usando o Rush, eu posso usar o Hiding Power, que vai acabar tirando aí, sempre 48% de vida, então pra ele aí, não vale a pena, tá, e em seguida aí, trocou pro Sun Slash, predicando que esse Hiding Power, seria tipo, pedra, ou sei lá, tipo, gelo, não sei, e ele acabou perdendo aí, o meu Hiding Power de planta, né, eu coloquei de planta, porque Quagsire existem, Gastrodons existem, então, eu coloquei por isso, tá, é mais que o Exire, tá gente, enfim, bom, acabei finalizando o Slash, com o Hiding Power, seguindo eu troquei aí, pro Ux, depois de ter colocado o Grumble, porque geralmente, os Grumbles carregam o Drain Punch, de fato, esse tinha o Drain Punch, tá, jogou aí, Tóxico em mim, depois de eu ter usado o Knock Off, ter tirado o Left Over dele, tá, mas eu tenho o Real Bell, eu posso simplesmente, ficar aí, me recuperando com o Real Bell, quando ele quiser, né, eu também coloquei Psycic, neste Ux, pra que eu consiga dar um dano, nos Pokémons, sem precisar de sempre usar o Knock Off, né, que é meio tenso, sempre usar, e esse Ux veio de um trabalho, de extrema importância, nesse time, tá, bom, é, ele usou novamente aí, um Play Hog, eu tô com 11% de vida, o suficiente pra finalizá-lo, com apenas, um novo Psyc, e com isso, garantir aí, que a barreira especial, do meu oponente, provavelmente, uma das barreiras do meu, oponente, veio a cair, tá, bom, é, eu motivo o Ux aí, já que o Ux tem pouquíssima vida, deixa morrer, tá, e depois o Emog usou o Volt Switch, mas eu acabei sobrevindo com 10 de vida, e eu consegui usar o Knock Off aí, tirar mais 42% de vida, desse Grumpy, e também o Leftovers dele, e geralmente Grumpy, não tem nada pra recuperar o HP, então ele vai ter que morrer no próximo turno, ou usar a Rest, e é meio difícil, então eu troquei pro Magneton, pra usar o Psyc, ele usou Thunder Wave, melhor pra mim, já que sou imune, e eu acabei matando aí, acabou morrendo, né, pro Burn, bom, ele colocou o Fire Seed, apesar de eu prender, eu não tenho Raiden Power Fighter, então eu simplesmente vou usar o Volt Switch, colocar o meu Magmorta, cara, chega de ver minha barriga, gente, vou colocar o Magmorta, e depois vou finalizá-lo com o Flametower, ele usou o Leicid, porque eu não sei, bom, o último Pokémon dele é a Emolga, mesmo que ele tivesse, eu tivesse mantido o Magmorta, eu ia ganhar, mas não quis, tá, ele usou aí, um Volt Switch, claro que não tirou nada, e eu usei o Knock Off, tirando aí a Damp Rock, e finalizando esse Emolga, e também garantindo o Gaming, então é isso gente, se você curtiu esse vídeo, não deixe de mandar o seu like, de mandar o joinha, de se inscrever aí no canal, e comentar nos comentários, lembrando que sempre, o meu canal, né, pra quem estiver vendo o primeiro vídeo de Showdown, aí no Layout tem o link do meu canal, tá, e também é da minha página no Facebook, então se você não faz parte da minha página no Face, dá um like lá pra ajudar, eu tô quase chegando a 500 likes na página, é meio estranho pra quem tem 2.895, e 5 inscritos no canal, pô, eu queria também ter pelo menos aí, uns mil likes na minha página no Facebook, ficaria extremamente grato, também queria falar aqui pra vocês, que eu tô voltando aí, com o negócio de encomendas de Pokémons, ou seja, vender aí pra ajudar, no desempenho do canal, tá, então se você tem interesse, em adquirir aí, Pokémons competitivos, enfim, pra você que atualizou o 3DS, agora não pode mais conseguir Pokémons, enfim, não tem tempo, enfim, N motivos, me procura aí no Facebook, no meu inbox, como eu falei, a minha página tá na descrição, você pode ir na descrição, e também tá no layout do canal, você pode simplesmente acessar a minha página, pra me procurar, e eu tô lá fazendo, é, aceitando aí o pedido, é, né, vendas, né, tô aí fazendo aí encomendas de Pokémons, pra vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, senhores, forte abraço, valeu, falou, fiquem com Deus, fui. E aí, Legenda por Sônia Ruberti